Em Noite Sonho Acordado Mas acordado não te vejo Que maneira está contigo E nesta hora te dar um beijo Se Deus ouvisse-lhe Em duas coisas ele podia Outra minha de verdade Outro é tu companhia Ando triste abandonado Já não sei mais que razão Só sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Ando triste abandonado Já não sei mais que razão Só sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Que sinto durante de mim Do amor linda Soloi E do mais belo jardim Ando triste abandonando Mas adumento o sol e dar-me De peca sorte nesta vida Quando estava na prisão Ando triste abandonando Já não sei mais que visão Só sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Ando triste abandonando Já não sei mais que visão Só sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Ando triste abandonando Já não sei mais que visão Só sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Ando triste abandonando Já não sei mais que eu te amo Já não sei mais que eu te amo Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Ando triste abandonando Já não sei mais que visão Só sei mais que eu te amo Já não sei mais que eu te amo Já não sei mais que eu te amo